Os brasileiros precisam ficar de olho. O último censo do IBGE aponta que 36 milhões de pessoas têm alguma deficiência ou comprometimento visual. Quanto tempo faz que você usa óbvio? Há três anos. Eu faz quatro anos já. E qual foi o diagnóstico, a recomendação do médico? Miopia. Eu tenho miopia e estigmatismo. Miopia. No início foi miopia, agora estou quase cego. No mundo, duas em cada dez pessoas têm miopia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a incidência pode aumentar nos próximos anos. A estimativa da OMS é de que até 2050, metade da população seja miope. Quem tem miopia enxerga bem as pessoas e objetos que estão perto. Já o que está longe fica assim, embaçado. É difícil reconhecer. Embora tenha origem genética, alguns hábitos do cotidiano podem contribuir para o distúrbio visual. São duas situações que causam essa alteração do foco. Ou a córnea é mais curva, mais pontudinha. Ou o olho, que é a parte branca, ele é maior. É um olho mais alongado. A gente chama isso de diâmetro axial maior. O principal componente da miopia é a causa genética. Então, sem dúvida nenhuma, aquelas pessoas que têm pais com miopia ou irmãos com miopia têm uma tendência muito maior. Mas fora o fator genético, o que tem mostrado importante na vida contemporânea são os hábitos comportamentais, como o excesso de leitura para perto e a falta das atividades em ambientes externos. Esses dois componentes estão estudando para saber realmente a importância disso no aumento dos casos de miopia. A miopia geralmente é percebida na adolescência, quando existe dificuldade na leitura e incômodo para reconhecer objetos distantes, além do ato de franzir a testa e forçar os olhos para tentar compensar a falta de foco. No caso de sintomas, é importante procurar um médico oftalmologista para realizar o diagnóstico e iniciar o tratamento. O mais fácil e que todos os pacientes devem ter é um óculos. Então, pode-se mandar fazer um óculos com o grau necessário. As lentes de contato também são uma opção para os pacientes miopes, uma ótima opção. E a cirurgia, mas a cirurgia é indicada em casos mais avançados, em que já existe uma certa idade mínima e um grau bem estabelecido. Diego tem 21 anos e, por causa do desconforto na hora de estudar, descobriu que tinha miopia. Uns quatro anos atrás, mais ou menos, foi na aula, não consegui enxergar direito o quadro, daí eu resolvi fazer exame e descobri que estava com miopia. Já o irmão começou o acompanhamento mais cedo, aos seis anos de idade. Meu dia a dia, hoje, com a correção, tanto lente quanto o óculos, é bem tranquilo. Então, durante a semana eu utilizo mais o óculos, por conta de trabalhar diretamente com o computador, e no final de semana eu utilizo a lente de contato. E no final de semana eu utilizo a lente de contato.